A família real britânica já dá pano pra manga direto pra teoria da conspiração A gente adora criar várias teorias sobre ela E a última, gente, foi quando a Kate Middleton postou uma foto dela com os filhos no dia das mães Lá no Reino Unido, eles comemoram o dia das mães no dia 10 de março E assim, gente, normal uma mãe postando foto com os filhos no dia das mães Todo mundo posta foto com a mãe no dia das mães, normal, né? Isso se a foto não tivesse com várias e várias edições super mal feitas As pessoas já sabiam que a Kate tinha feito uma cirurgia Que falaram ali que foi uma cirurgia abdominal Mas ninguém deu muitos detalhes do que seria essa cirurgia Só falaram que era uma cirurgia planejada no abdômen E juntando esses dois fatos, né? A foto super editada com essa cirurgia E ela não ter sido vista durante muito tempo As pessoas começaram a fazer ali criar teorias da conspiração Sobre o casamento deles, sobre o que estaria acontecendo Por que que Kate Middleton está desaparecida? Ela não aparece Por que essa mulher, em vez de postar uma foto editada Ela não fez um story? E a repercussão sobre isso foi tanta Que ela teve que aparecer nas redes sociais falando Não, gente, é isso mesmo, eu editei a foto Tá tudo certo Antes da gente falar sobre as teorias Sobre a linha do tempo Do que que aconteceu realmente Vamos conhecer a Kate Middleton Vamos saber como ela conheceu o príncipe William Como ela entrou pra família real A Kate nasceu no dia 9 de janeiro de 1982 Na Inglaterra Ela é filha do Michael Middleton E da Carol Middleton O Michael Middleton, ele criou uma empresa De entrega de artigos de festa infantil E essa empresa fez muito sucesso O que fez, ele conseguir enviar a filha Pra estudar na universidade escocesa E o pai da Kate, ele vem de uma família também Que tá ali ligado com a aristocracia britânica Antes de entrar pra família britânica real A Kate, ela trabalhou como garçonete E enquanto ela estudava história da arte Que foi quando ela conheceu ali O William Em 2001 Entre 2002 e 2005 Ela acabou dividindo ali apartamento com o William E outros estudantes Em 2005 eles começaram a namorar Em março de 2007 Eles acabaram terminando o relacionamento Mas voltaram alguns meses depois Gente, não durou muito esse término não E a Kate ficou noiva do William Durante uma viagem deles Pra Quênia Isso em 2010 A Kate se casou com o agora herdeiro Do trono britânico Em 2011 E ela ganhou um título O título de Duquesa de Cambridge E ela usou esse título Pra promover ali Algumas causas sociais De crianças carentes Pessoas com dependência O William e a Kate juntos Tiveram três filhinhos A Louise, o George e a Charlotte Agora que a gente vai entrar mesmo nas teorias Porque a gente vai falar da última vez Que ela foi vista Até dezembro de 2023 Tava tudo certo com a Kate Tava tudo ótimo A única coisa esquisita Foi que ela apareceu Com os dedinhos machucados Com as mãozinhas machucadas Quando ela foi visitar uma prisão Uma prisão masculina Em Surrey, na Inglaterra Mas ela explicou ali Esse curativinho na mão Falando que Ah, ela tava brincando com os filhos E se machucou Ela tava pulando uma cama elástica Ups Caiu, machucou Fraturou as mãozinhas Os dedinhos Depois disso Ela compareceu À missa de Natal Com a família real E gente Nessa missa de Natal Foi a última vez Que ela foi vista Que as pessoas realmente viram Olha, é a Kate ali No dia 17 de janeiro O Palácio de Kensington Lançou ali um comunicado Falando Gente A princesa de Gales A Kate Middleton Ela tá internada Porque ela passou Por uma cirurgia Planejada no abdômen E ela vai ficar afastada ali Dos deveres dela Reais Até a Semana Santa Até o dia 31 de março Porque a gente sabe Gente Que família real Tem ali evento Pra tudo Tem um monte de compromisso Pra ir E aí eles avisaram Olha, ela vai estar sumida Porque ela passou ali Por, né Uma cirurgia Mas tava tudo bem Era uma cirurgia planejada Aí o comunicado Falava exatamente assim Sua Alteza Real A princesa de Gales Foi internada ontem No hospital Para uma cirurgia abdominal Planejada A cirurgia foi um sucesso E espera-se Que ela permaneça no hospital Por 10 a 14 dias Antes de voltar pra casa Para continuar A sua recuperação Então ela ficaria ali Umas duas semaninhas No hospital Depois de duas semaninhas No hospital Vamos pra casa E aí ela se recuperaria Em casa ali Tranquilamente Lar doce lar E só na Páscoa Que ela ia conseguir voltar A cumprir ali Os compromissos Da família real Ainda tá dentro do prazo, né? É verdade, gente Ainda tá dentro do prazo Vocês estão muito afobados Eu mando esse recado Para o Twitter Que é onde tá As maiores teorias O comunicado também dizia A princesa de Gales Aprecia o interesse Que essa declaração Irá gerar Eu amo a autoconfiança Da família real, né? Ai, vocês vão Eu sei que vocês vão Ficar super interessados Então ela já agradece, tá? Ela espera que o público Compreenda o seu desejo De manter o máximo possível De normalidade Para os seus filhos E seu desejo De que suas informações Médicas pessoais Permaneçam privadas Mistério No dia 29 de janeiro O Palácio soltou Outro comunicado Falando assim Gente, chegou em casa Tá ótima Tá bem Tá viçosa Ela vai se recuperar Agora no seu lar doce lar E aí o Príncipe Williams Ele até reduziu A sua agenda Para ele poder Cuidar das cria Cuidar das crianças Né, gente? Enquanto a mulher Se recupera Eu acho ótimo Porque comunicam Como se ele tivesse Ai, um pai Que precisa cuidar Ali das crianças O tempo inteiro Eles não tem babá Não tem ninguém Para ajudar Agora, gente Que o buraco Começa a ficar mais embaixo Por quê? O pessoal já começa É ligar informações Porque no dia 5 de fevereiro A família real Anuncia que o rei Charles Ele foi diagnosticado Com câncer Então deram ali Uma notícia triste De que ele estaria doente O comunicado era assim Durante o recente procedimento Hospitalar do rei Para o aumento benigno Da próstata Foi observada Uma questão Separada para preocupação Testes de diagnósticos Subsequentes Identificaram Uma forma de câncer Só abrindo um parênteses aqui Eu fiquei apavorada Com esse comunicado Porque basicamente Ele foi ver a próstata Que estava aumentando Mas não era nada demais E descobriu um câncer Eu morro de medo De ir no médico Para um resfriado Sabe? Nossa, Sibeli Você vai morrer Em 15 dias É o humor de medo, gente É o medo real Que eu tenho Enfim, era só um parêntese O comunicado também dizia Que o rei Ele já estava fazendo O rei, gente É muito engraçado Falar hoje em dia Porque a família real Para mim é um delírio coletivo Um delírio É assim É uma bolha Que, sabe? A gente está falando De rei Príncipe Princesa A gente está em 2024 Eu acho muito engraçado isso Mas o comunicado dizia Que o rei Ao longo desse período Sua majestade Eu não consigo, gente Ao longo desse período Sua majestade Continuará a tratar Dos negócios do Estado E da documentação oficial Como habitualmente E durante esse tratamento Ele foi aconselhado Pelos médicos A adiar ali Suas tarefas habituais E quando começaram As teorias, gente Agora que a gente vai Vai entrar mesmo Aí a gente, ó Daí pra frente É só pra trás, gente A partir daí O Twitter fica louco Dedo lá e gritaria Trending topics No dia 27 de fevereiro O príncipe William Ele cancelou a participação Num evento ali Que era em homenagem Ao rei Constantino Ao rei Constantino da Grécia E o motivo que ele deu Foi assuntos pessoais Meu amigo Tu é príncipe Não tem isso, não Você tem que falar Pra gente Da satisfação Da sua Aquelas, né Da satisfação Da sua vida Senão a gente vai criar Teorias Constantino II da Grécia Morreu em 2023 E era primo de segundo grau Do rei Charles Ai, gente Esse povo rico Que tem tudo ali Fica tudo na família Parente Tudo parente Vai passando o cargo Mas o que que rola, gente? O Constantino e o Charles Eles tinham um relacionamento ali Bem próximo Não eram primos distantes Eles tinham ali Certa relação Certa proximidade Inclusive O Constantino Era padrinho Do William Então Esse cancelamento Gerou ali Certas dúvidas Na cabeça das pessoas Tipo assim Nossa, pra cancelar Esse evento Pra ele não ir E tal Ele se abster Aconteceu alguma coisa Muito séria E claro que foi A partir daí Que começaram Não, gente Tem alguma coisa errada Vamos ter que criar teorias Não à toa No dia seguinte Lá no dia 28 de fevereiro Algumas fontes próximas Ali A família real Ao palácio Lançaram ali A notícia De que Kate Middleton Tava bem Tava tranquila Em casa Algumas fontes Também lançaram Que Os problemas pessoais Do William Não tinha nada a ver Com a saúde Do rei Charles Enfim Era um assunto pessoal Ele não queria Dar muita satisfação No dia 4 de março O TMZ Lançou ali Postou uma foto Da Kate Middleton No carro Com a mãe dela E essa seria ali A primeira aparição Da princesa Depois da cirurgia Então assim Nossa Viram ela Ela está bem Mas não Gente Não porque a internet Não deixou Vocês estão vendo a foto É uma foto Que não está com uma qualidade Muito boa Deve ter sido Vários zooms Para chegar No close Da princesa Está com uma qualidade Bem bosta Mas as pessoas Chegaram à conclusão De que aquela Não é a princesa É uma sósia E aí quando eu escuto A palavra sósia Gente Eu não consigo Eu já lembro Da Avril Lavigne Que foi morta Morreu e foi substituída Por uma sósia Então já entra ali A gente já começa A se sentir quentinho Familiarizado Nessa coisa De teoria da conspiração Aí temos um exemplo De um tweet De uma querida Que postou a foto E falou Rindo Que a família real Sempre acostumada A ter o controle De tudo Da narrativa Está totalmente Perdida no personagem Meteram essa foto Embaixo De uma sósia Da Kate Middleton Achando Que ia acalmar Os doidinhos Cronicamente online Autocrítica A autocrítica Porque A gente critica Mas a gente Está aqui também Criando teoria E aí já vou começar A pedir a opinião De vocês Gente Eu quero saber Nesse carro Vocês acham Que a Kate Middleton É uma sósia Eu quero muito saber Porque eu não sei O que achar Porque a Kate Middleton Tem um rosto comum Assim De uma Uma pessoa Morena Branca É Bem magra Então assim Não sei Eu Não sei Vamos continuar vendo Ali as teorias Mas eu quero saber Já o que vocês acham No dia 10 de março Que é o dia das mães Lá na Inglaterra Eles comemoram O dia das mães A Kate Middleton Postou uma foto Com a seguinte legenda Obrigada Pelos vossos Bons votos E apoio contínuo Ao longo dos últimos Dois meses Desejamos a todos Um feliz dia das mães E claro que essa foto Iria chamar muita atenção Por si só Porque foi A primeira foto Lançada Depois da cirurgia A primeira foto Dela Pronto É Olha Uma foto da princesa Depois da cirurgia Tá tudo ótimo com ela Só que gente Não dá Caiu na internet Começa O pessoal O pessoal já vai Analisar muito Que vem a foto Assim que essa foto Foi postada As pessoas já Começaram a notar Detalhes muito Estranhos nela Primeiro de tudo É que na foto A Kate tá sem aliança O que já seria Bastante estranho Né Ela tá sem aliança Mas aí olhando Que ela estava sem aliança As pessoas já notaram Olha O suéter da Charlotte Tá sumindo aqui Esse negócio aqui Não se conecta Com esse negócio Tá um esfumado Malfeito ali Que tá sumindo A manga dela O cabelinho também Parecia que foi editado A saia Parece que foi colocada Por cima Gente A saia pra mim É o que mais chama atenção Porque é um negócio Reto Em cima ali Parece que foi Sabe aqueles brinquedos Aquelas bonecas de papel Não sei se é da época De todo mundo Mas aquelas bonecas de papel Que vocês Recortavam assim Aí dobrava E encaixava Nas bonecas roupinhas É isso A saia pra mim Tá isso Pegaram a saia E colocaram por cima O zíper da jaqueta Da Kate Também não tá normal Parece que tá mais alto Um lado do outro E essa manga esquisita Da princesa Charlotte Parece que se mistura Também com o xadrez Da saia É um negócio assim Que tá muito esquisito O suéter do Louise Também tava Com os padrões Meio esquisitos É como se Por exemplo Essa minha blusa Aqui de bolinha Ela tem um padrão De bolinhas Aí sei lá Tivesse faltando Uma bolinha Tá fora do padrão Ah Pode ser um erro Na fabricação Gente Mas eles são A família real Eles são a família real E eles vão comprar Roupas de altíssima qualidade Também tem Também tem questão Não Então vamos ver Ah realmente Olha aqui Essa sombra Porque dá pra ver Verdes Verdes Bonitas Viçosas Só que lá Tá numa época do ano Que as árvores Elas não tão verdes Bonitas Viçosas Elas tão sem folha Tão caindo Tá trocando E tem a questão Também que o Vitor Não achou esquisito Pra ele Tá super normal Mas gente A mão desse garotinho Não tá normal Não tá normal Ah Porque Não É criança Tá Gente Ele não tá dobrado A mão assim É esses dois Olha aqui Eu nem consigo fazer Não Pera aí Que eu vou olhar Olha aqui Assim Ah gente Criança Dobra dedos Criança tudo com o dedo dobrado Olha isso aqui Quem fica assim normalmente Não existe essa posição E Eu Eu já Assim Vi muita coisa sobre Iá e tal Eu tenho muito conhecimento inútil Guardado na minha cabeça E um dos conhecimentos inúteis Que eu tenho na minha cabeça É que Por exemplo Porque teve muita teoria De que na verdade Essa foto não foi editada E sim que ela é Inteligência artificial As pessoas não acham Que é Acham mais que tem photoshop mesmo É Tem umas folhas de photoshop ali Tem umas folhas de photoshop ali Só Que eu Meu conhecimento de inteligência artificial É que A inteligência artificial Pega muito É Fotos que já estão ali No google Ah Fotos que são mais assim E quando você pede pra criar uma pessoa Ela vai criar uma pessoa O rosto muito certinho e tal Mas a mão sempre sai esquisita Então assim Eu já me atentei a mão E achei esquisito Tem quem não acha Tá Mas eu achei Os erros foram tantos Apontaram tantos erros Tantas inconsistências Tanta coisa Que os sites de notícias Tiraram a foto do ar Porque né Eles estariam divulgando Uma foto falsa Uma britânica Ela Gente Porque as pessoas Se empenharam E não foi só no Brasil Que não é só a gente Que gosta de teoria Com a família real Mas essa britânica Tava ali fazendo suas pesquisas Das últimas vezes Que a Kate E os filhos foram vistos E aí ela chegou A conclusão De que as roupas Das crianças Estão muito parecidas Com um vídeo Que foi gravado ali Em novembro de 2023 E realmente assim A gente pode botar um trecho Do vídeo aqui Que dá pra ver Que as roupas São bem parecidas Com as roupas Que as crianças Estão na foto Aí mudaram Alguma coisinha Ou outra Pra não ficar Copia e cola Do negócio Segundo a postagem Da L.S. Que é essa britânica Ela falou assim Em novembro Kate e os filhos Estiveram em uma ação De bebês para a caridade E o vídeo Foi liberado ao público Em dezembro O suéter da foto Que está preto Foi manipulado Isso porque a marca Não faz o casaco Em cores Apenas em creme E caramelo Gente, foram atrás Da marca Gente, eu amo E aí já me lembra Um caso criminal Um caso criminal Que as pessoas da internet Gente, não mexam Com as pessoas da internet Porque elas conseguem Achar as coisas Vocês lembram do caso Don't fuck with the cat Um negócio assim Don't fuck with cats Que conseguiram encontrar o cara Porque pegaram a marca De um negócio E o lote Foi fabricado Quando não sei Gente, as pessoas encontram Não mexam com a internet Ela também aponta Que a bota que a princesa Usou no dia Dessa ação de caridade É a mesma da foto A Charlotte Ela reparou Que colocaram ali Que podem ter colocado Na edição Um suéter diferente Em cima Da roupa da Charlotte Para poder disfarçar também Nossa, não é a mesma roupa Mas é a mesma roupa Ela também está usando Os mesmos sapatos Do dia dessa ação Acredito que eles tiraram A foto em novembro No dia daquele evento E claro Que não iam divulgar Uma foto Como supostamente nova Com as mesmas roupas De outra aparição Por isso Eles mudaram Algumas coisas Isso A menina A britânica Falou no vídeo Gente E foi repercussão A doidada E a Kate Middleton Através da rede social Ela não apareceu falando Nem nada Foi uma postagem Ela acabou tendo que falar Olha gente Desculpa Realmente Eu mexi ali no photoshop E mudei A foto É uma manipulação É uma coisinha Que eu fiz Tá Imagina ela mexendo No photoshop Gente Vocês imaginam ela Será que ela faz pelo celular Ou você entra no computador Para fazer Eu fiquei pensando Real Não é bem É num notebook Na caminha Que ela tá acamada Ela tá acamada Eu amo essa palavra Ela tá acamada Ela tava com o notebook Em cima da caminha ali É né Às vezes é Porque tudo piora gente O comunicado As palavras são Como muitos outros Fotógrafos amadores Eu experimento editar fotos Ela Onde É um hobby Eu não imagino Ela sentadinha na cama Editando não Não E porque não foi feito No lightroom Não foi feito no Sabe Nesses programas De edição Assim De celular Gente Mas photoshop Também tem no celular Ai meu amor Mas só que Você tem que saber Mexer muito Não tem isso não Como é que você vai fazer Uma edição Porque Por mais que seja Malfeita Não foi feita No cap cut No cap cut Gente Por mais que esteja Malfeita Tá muito Malfeita Mas é uma edição Profissional Vocês entenderam O que eu quero dizer Com profissional Não é profissional Não é profissional Mas tipo assim É um negócio Que você Não é qualquer pessoa Que vai pegar E mexer E mudar isso Sabe Mas o que me pegou Nesse comunicado Foi Como muitos outros Fotógrafos amadores Ela é fotógrafa amadora Ela Só se se encaixa nisso Que ai Eles mesmos tiram As próprias fotos E ai Ai Fotógrafos amadores Mas eu também Me perguntei muito Em questão de Gente Estamos em 2024 Como que Ninguém Tirou uma foto Clandestina Dessa família Sabe Se ela realmente Tá ai Tô em casa Ela não vai pegar Um sol E ai um paparazzi Não vai aparecer Gente Ai aqui entra A foto dela Com o William Que ela foi vista Dentro do carro Só que ai também Foi uma foto suspeita Que ninguém Tancou também A foto dela Porque Ela não tá olhando Parece que ela Foi encaixada ali Chegou uma cachorra Parece que ela Foi encaixada ali Naquela foto Já Pensaram Já pegaram Outra foto Que ela estaria Numa posição Idêntica E ai pensaram Não Essa mulher Foi encaixada Aqui também Mas ai O comunicado dizia Como muitos outros Fotógrafos amadores Eu experimento editar As fotos De vez em quando Queria expressar As minhas desculpas Por qualquer confusão Que a foto de família Que compartilhamos Ontem causou Espero que todo mundo Tenha passado Um feliz dia das mães Mas eu me pergunto também Qual o problema De postar uma foto antiga Sabe As vezes a gente posta Fotos antigas No dia das mães Dia dos pais Então eu entendo Essa comoção De ter Ai o que que querem esconder Com uma foto editada Porque não assumiram Que é uma foto antiga Porque quiseram mostrar Que ela tá bem Que ela tá bem Mas ai passa A questão de Estão escondendo alguma coisa Ai não tem como A gente evitar Fazer teoria Gente É mais forte Do que a gente E no instagram A foto inclusive Recebeu um aviso De adulteração De que essa foto Não era real Eu fiquei chocada Com isso As agências Então decidiram Tomar uma decisão Que é bastante rara Que é tirar Todas as fotos E postar ali Uma retratação mesmo Porque a foto Foi adulterada E essa foto Que o Victor citou Que ela foi fotografada No carro Do lado do príncipe William Foi depois Dessa polêmica toda Ai as pessoas ficaram Ah foi uma foto De paparazzi Ela tá ali no carro Do lado do William Mas foi logo depois Dessa polêmica toda Com a foto adulterada E mesmo assim Porra Ela tá de lado Ela não tá de frente A gente não tá vendo A cara dela Mas a agência Que tirou a foto Afirma veementemente Que não teve Nenhuma manipulação Nessa foto A princesa Teria saído Junto com o príncipe William Pra ir pra abadia De Westminster Pra missa anual Do dia de Common Health Mas o príncipe Chegou no evento Sozinho A Kate não tava com ele E como um mais um São dois As pessoas Juntando todos Esses fatos Todos esses argumentos Todas essas coisas Esquisitas Começaram A especular Gente E é normal Porque A família britânica Já tem muita coisa Em cima dela Tipo Qualquer coisinha Que acontece As pessoas Já começam A criar teorias E nesse caso Não foi diferente As pessoas Começaram a Especular O que poderia ter Acontecido Por que Que a Kate Tá sumida Vale falar aqui Que nenhuma teoria Tá confirmada Óbvio que não A gente vai falar Que é alguma das teorias Mas nenhuma É oficial Sabe E ela tá sumida Até hoje E tá sumida Até hoje Até o dia Dessa gravação Se até o dia Que a gente lançar Esse vídeo Tiver Ai apareceu Ela apareceu Eu vou gravar Um videozinho No meu celular Só pra acrescentar Gente apareceu A querida Apareceu A margarida Uma teoria Acredita Que essa cirurgia Que a Kate Fez Foi muito mais séria Do que as pessoas Falaram Do que foi anunciado Pra mídia E que ela estaria Até hoje Internada no hospital O príncipe William Foi visto Indo lá Visitar o hospital Mas a própria Kate Não foi vista Saindo em momento nenhum Outra teoria Aponta Que pode ter sido Uma cirurgia plástica Que ela fez Foi alguma coisa Estética E aí Que que você tá rindo Você gosta Dessa teoria Arraiar a teoria Da franja É tudo Eu já vou falar Da franja Aproveitar que você citou Uma das teorias É que a Kinga A Queen Ela cortou a franja Não gostou E agora vai ter que ficar Contida em casa E de resguar Fica o momento dela Até a franja crescer Porque Gente Eu arrisquei Eu cortei minha franja Se não tivesse ficado boa também Por isso que não tá tendo Muitos vídeos Por isso que não tá tendo Eu tô esperando crescer Eu tô assim Agora cresceu já um pouquinho Você tá gravando Aí eu voltei Primeira aparição Primeira aparição Mas eu vi gente Essa teoria Da cirurgia plástica Eu já ouvi falar Porque você sabe né Pra você entrar na família real Tem várias regras Pra você entrar nesse clubinho Tem várias coisas Vários detalhes Tem Nossa Você não pode Fazer não sei o que Não sei o que lá E eu ouvi dizer Que não pode fazer Nenhuma mudança estética Tipo assim De cirurgia Aham Eu vi que Ah Por exemplo Não pode pintar o cabelo Sabe O cabelo roxo Eu não poderia Ser princesa Será que ela pintou o cabelo Então Será que ela pintou de rosa Mas assim Eu vi também que Por exemplo Não pode ter rede social Mas não é uma rede social Da Kate Middleton É uma coisa oficial Ali deles É do casal É do casal Não é uma coisa Sabe Não é a mesma coisa Que você entrar no meu Instagram O meu Instagram é meu Eu controlo E tal É diferente Então assim Tem várias coisinhas Então acaba caindo por terra Esse negócio da cirurgia plástica Se for verdade Se for verdade Eu ouvi dizer Agora tem a teoria Que é mais pesada Não Não é a mais pesada Não Mas é uma que Ai gente Se tiver uma Para acreditar Eu vou estar acreditando Que é de que ela Na verdade Essa cirurgia no abdômen Que foi uma coisa Bem Ai por alto Na verdade Ela doou um rim Para o rei Será Foi na mesma época Foi na mesma época Que anunciou ali Que ele está Com problemas de saúde Pode ter sido ali Uma coisa de chavo Mas por que Que esconderiam isso Não sei Aí você Não sei Não sei Mas tem essa teoria Eu acho Que é a mais plausível Se for levar em consideração Todos Também tem gente Criando teoria em cima Do casamento Dos queridos Né Que Por exemplo Tem uma teoria Que diz que ela está grávida Que ela está grávida Eu acredito mais Nessa Nessa É O Vitor já tinha me falado Que essa era a teoria Favorita dele De que ela está grávida Aí ela vai ter que ficar ali Uns nove meses Enquanto Mas por que Que não pode Falar também da gravidez É de outro Ah É verdade Tá grávida de outro É Aí tem essa teoria Que na verdade Ela está grávida Porque ela traiu ali O príncipe William E aí ela acabou Ficando grávida E tem que Né Mas mesmo assim Mesmo sendo de outro Eu não entendo Por que que Ai Ela tem que ficar Sumida ali nove meses Por que Por que que não poderia Porque vão tirar O filho dela Ah E vai doar o filho Vai sumir Vai fazer que não existiu Entendeu Vai esconder Esse filho Para sempre Essa teoria é boa Essa teoria é boa Essa é boa E a do rei Do rim Ali Do rei Do rim do rei Aí eu acho que Essas duas são Ó Eu gostei Mas aí tem uma teoria Que diz que ela só Está grávida mesmo Que não traiu E que por ser Uma gravidez recente Pela idade dela Estão esperando ali Avançar um pouco Para ser um negócio Mais certo Porque chega Essa idade Que fica mais de risco A gravidez Coisa e tal E aí eles poderiam Estar esperando mais um tempinho Para anunciar Outra teoria Que preocupa bastante Os fãs da família real Eu não entendo Quem é fã da família real Tá Não entendo Eu julgo Seja fã aí na sua casa Eu não vou te agredir Mas eu vou te julgar Quietinha na minha casa Mas vou Aí essa outra teoria Que preocupa os fãs Da família real É que na verdade Essa cirurgia Que era para ser simples Se complicou E a Kinga está em coma Desde então Mas por que Que não pode falar isso? Por que que não pode falar? Exatamente Também tem a teoria Lá de que ela morreu Por que que não pode falar? Eu sei que a família real Só se Aquiles Só se ela foi assassinada Nossa Eu e o Victor A gente viajou Nessa teoria Também mais Ontem Ontem a gente estava assim Pode o Pode ser o Para Aquiles O príncipe Que agrediu O medo de ser processado Mas o príncipe Não vai ver esse vídeo não A gente passou assim Mas supostamente Supostamente O príncipe Pode ter matado E aí eles estão Encobertando O crime Para ver Como é que vai fazer Aí Eu falando até Mais baixo Eu falando até Sussurrando Aí Eles estão ali Bolando ainda Ver como é que vai fazer Para não ser descoberto Coisa e tal Porque aí o príncipe Pode ter Né Dado fim Na Kate Middleton Porque Também tem uma As teorias Tem aí Uma Tem aí Umas notícias De que ele é Estressadinho De que ele é Meio Pavio curto Não sei Tomara que Sua família A família real Vai todo mundo Vai todo mundo ver O que vocês fazem Vai todo mundo saber Que você gosta De um dedinho no cu Um fio terra É isso Esse tipo de coisa Assim E aí estão ali Contendo ela Vai ficar sem graça E aí estão contendo ela Falando assim Se é a calma Se é para uma mulher Vamos agir Com cautela Com calma Eu gosto dessa teoria também Acho que ela vai jogar Toda merda no ventilador Porque na verdade Eu acabei de inventar isso Acabei de inventar essa teoria Porque a teoria É só de que Ela queria divórcio E eu dei uma Uma aprumada Nessa teoria Que eu acabei de atirar Do meu ó Diretamente do meu cu E aí tem esse BM incrível Maravilhoso aqui Que é assim O Palácio de Kingston Divulgou a foto Da Kate Middleton Para confirmar Que ela está Absolutamente bem Se recuperando Eu amo Essa imagem Eu amo Natural Naturalíssima Como a luz do dia Ah e tem isso também De que pegaram A foto da Kate E botaram Em comparação Com uma foto Que ela saiu Na capa da Vogue Gente E assim É a mesma cara Só que isso Não me convence Tanto Oi Mimi Isso não me convence Tanto Porque Sinceramente Eu tenho a mesma cara Eu acho que dá pra Tá aparecendo a bundinha Da Mirabel Eu fico com as minhas dúvidas Porque tá Pode ser a mesma foto Já que enfim Tirou e tal Mas eu acho que é mais Uma foto que foi tirada Naquele dia do evento Do que pegaram a cara dela Na revista Vogue Que lançou Porque Gente A cara em cima Da mesma cara dela Da revista E da foto Gente É a mesma pessoa Eu acho assim Ai gente É a mesma pessoa As vezes tem uma foto Minha que eu tô Com a mesma cara Que dá pra botar Exatamente em cima Uma da outra Que vai ser a mesma coisa Ai tem uma Kinga Que tweetou aqui Uma lista Com todas as teorias Que tinham até o momento Que é Tá em coma Doou um órgão Pro rei Charles E morreu Ai juntou duas Que doou órgão E na doação de órgão Já faleceu Tá separando Tá se preparando Pra ser rainha Tá em depressão Fez uma cirurgia estética E precisa de muito tempo Pra recuperação Tá se preparando Pra ser rainha É que se o rei Charles Morrer Vira rei E gente O rei Charles Tá fazendo hora extra Na terra Você olha pra cara Desse homem Não, não tô desejando A morte dele Longe de mim Mas olhando pra cara dele Gente, a gente fica assim Meu Deus do céu Será que tá vivo Será que não Ele tem uma carinha Já de moro imundo O Vitor tá muito chateado Com o meu comentário Com o meu deus E o meu deus É cancelada Gente, mas eu não tô mentindo Eu tô sendo mordida Eu tô gravando, filha Você gosta muito do rei Charles? Uns fãs do rei Charles Aqui me mordendo E pra finalizar Tem esse que é o meu meme Favorito Favorito Dessa situação toda Que é A imprensa britânica Assina o direct Da Kate Middleton Manda sua foto Cadê? Cadê foto? Foto Manda foto Cadê foto? Manda sua foto Manda foto Manda foto Cadê a foto? Bota uma foto Dessa mulher logo Pra acabar com isso Gente, por que essa mulher Não tá falando assim? Hey guys Eu tô aqui Que é inteligência artificial Que hoje tem como, né gente? Teria como Que hoje teria como já Mas aí, gente Ai Sinceramente Faz uma apariçãozinha Sabe? Dá um tchauzinho Ai Dá uma satisfação só Parece que gosta Dessa teoria Ai, tô causando caos Eu acho que ela tá lá Só curtindo Eu estaria, gente Eu estaria Eu estaria já elegendo Ai, essa aqui é minha favorita Eu estaria, gente Eu quero saber o que vocês acham Dessa história Porque criou-se Uma situação aí Um caos Na internet Principalmente na rede social X Eu acho que ela tá lá Com a franja dela Curtíssima Esperando crescer E rindo Eu acho que a franja dela Ela foi cortar Em vez de ficar assim Fez assim Porque acontece Acontece Não abaixa por nada Ela já comprou Toda a linha de cosméticos Da Beyoncé E não deu certo E aí, infelizmente Vai ter que esperar crescer Se surgir alguma atualização A gente coloca aqui pra vocês Mas só surgir Até a gente postar o vídeo, gente Se surgir, coloque aí Se tiver mais teoria Coloque nos comentários Coloca nos comentários A gente quer saber A opinião de vocês E eu quero saber Se vocês estão gostando Da nova qualidade de vídeo A gente ainda tá aprendendo A mexer na câmera Mas essa câmera Foi um presente Pra Terra do Medo Que as Dragbox deram E aí, a gente quer saber Se vocês estão gostando Obrigada, Dragbox Pelo presente E a gente tá aprendendo Se não estiver gostando Também da qualidade Paciência Não gosta aí na sua casa A gente tá aprendendo a mexer Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijo E até a próxima Tchau Tchau